Lá na vila onde eu moro Para um minutinho, ganho abraços de montão Uma fala com a outra, este é o meu gatão Gatão da vila, tá vibrando de alegria A coisa tá cem por cento, tá do jeito que eu queria Gatão da vila, tá vibrando de alegria A coisa tá cem por cento, tá do jeito que eu queria Agora vou arriscar, que não arrisca, não petisca Mas eu tô pintando sete, andando fora da risca Mulherada tá no canto, querendo me pôr na linha Eu dou a volta por cima, elas vão cair na minha Gatão da vila, tá vibrando de alegria A coisa tá cem por cento, tá do jeito que eu queria Gatão da vila, tá vibrando de alegria A coisa tá cem por cento, tá do jeito que eu queria Tenho que ficar veiaco junto de tantas mulheres É como diz o ditado, seja lá o que Deus quiser As mulheres que me amam, tão me deixando gamado Se o negócio descer, pra o gatão saltar de lado Gatão da vila, tá vibrando de alegria A coisa tá cem por cento, tá do jeito que eu queria Gatão da vila, tá do jeito que eu queria A coisa tá cem por cento, tá do jeito que eu queria